Aplausos 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 Amém. 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 A 무엇 de soma... Amém. Ae, aduakem ikotu, mulega. Ambeu da mamãe. Mulega, niki. Muleguma aduakua. No, mulega dia. Mukei uko, mulega. Ona, siya, nilatara. Ona, mutu, edi, okoro. Ona, mamuta, muka, raga, iliomane, ma. Ija chupi uko, mulega. Nae, na kumo, ira ati, aduakem ikotu. Muge, kuya, uba, utile, pune, teka, kate. eu queria o que é Morrike da wacana Mwako Todo negri cari amasana E a wichino wa mudo Tainviyaru akubi gote Doraan inyu amaya ke etano E ma Iapa atala yomita idonai Ingye de tromodua dekai y bebésha A gente não sabe o que é 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 o que é. hoje eu vou atirar com um prazer do zháiloko e com a volta que o frisa então é o procuro na poética de um caio agora é o ferro do infraestrutín e ele então eu vou atirar o ferro com uma polícia de Siaio eu vou atirar com o Lassiado e por ter mais ou mais porque a mesa eu continuo a ver, eu vou atirar O que é isso? o que eles expliquem? eles acabam de ficar assim eles acabam com a fama eles acabam com a fama o nome deles porque eles falam os irmãos e aí eles dizem o quê do mundo eles falam eles falam eles falam mas enfim eles falam eles falam eles falam para o cristiano A CIDADE NOVA Há um homo? Há um homo! Os M.C.A. , não há um homo! Eton... Quando ele for o ar Há um homo? Há um homo? E aí, por favor? Há um homo! Há um homo! U.D.A.? Fmi fome! F legs. Fme fome! e não escondi, caso de caso, o api o culo, só de za, o guiri a buruto, eu não é quanto a cor, o api o culo e a merda porra, o api o culo e amigimigi, o api o culo e a vada uní, o api o culo e amigim, 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 mas a escrita, eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei, sejam, a melhoria, não sei, não sei, que é, Os vós! Os vós! O Bate. Asante. Os vós, que os vós a virar em paz e não tanto, o pessoal está a todo o momento, o pessoal está aqui o que faz com você. Como o pessoal está aqui? Os vós, baleSem, é o que você já faz com os vós? Os vós estamos aqui, e os vós vão ver porque nós temos a..! Minhas setas, Obrigado. Obrigado. Obrigado.